Piso de areia, lá no meu barraco Parede de madeira, lona, aéreo, telhado E eu de pé descalço, caminhando ali Difícil minha infância, assim que eu cresci E sem tirar nada de ninguém, eu fui sobrevivendo É complicado, é mesmo assim, é vivendo e aprendendo É nessas horas que a gente vê na comunidade Quem é de mentira e quem é de verdade Eu lutei, eu trabalhei para vencer na vida Porque parceiro sem lutar não tem conquista Graças a Deus hoje em casa tá tudo mudado Porque no fim Deus recompensa todo o teu trabalho Meu troféu é ver um sorriso no rosto da minha coroa Graças a Deus tudo mudou, agora eu tô de boa Já construí o seu castelo pra ela morar Entra minha rainha, eu vim comemorar Eu vim comemorar Eu vim comemorar Eu vim comemorar Comemorar Eu vim comemorar Eu vim comemorar Eu vim comemorar Eu lutei, eu trabalhei para vencer na vida Porque parceiro sem lutar não tem conquista Graças a Deus hoje em casa tá tudo mudado Porque no fim Deus recompensa todo teu trabalho Meu troféu é ver um sorriso no rosto da minha coroa Graças a Deus tudo mudou, agora eu tô de boa Já construí o seu castelo pra ela morar Entra minha rainha, ouvi comemorar Meu troféu é ver um sorriso no rosto da minha coroa Graças a Deus tudo mudou, agora eu tô de boa Já construí o seu castelo pra ela morar Entra minha rainha, ouvi comemorar Eu vim comemorar, comemorar, comemorar Entra minha rainha, ouvi comemorar Eu sou M. Silmal e vim aqui cantar 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 Eu sou M. Silmal e vim aqui cantar